E hoje no quadro Saúde em Pauta tem dica com o doutor Renato Brandt e o assunto é avaliação capilar. Olá, eu sou o doutor Renato Brandt, médico responsável da MR Transplante e Terapia Capilar. Hoje a gente está com uma dica de saúde, a importância da avaliação capilar. É o nosso primeiro contato em si com o paciente para ver o histórico de queda de cabelo e assim pensar em um tratamento. Então quando você chega na nossa instituição, a gente vai fazer a primeira consulta avaliando o seu cabelo. A gente vai realizar então a tricoscopia, que é a avaliação microstópica do couro cabeludo. Assim poder diagnosticar em si a queda de cabelo e quais são as suas causas. Com esse exame a gente faz a solicitação de exames laboratoriais para ter um planejamento em si para cada caso. Se a gente vai encaixar como terapias ou o transplante capilar em si. E aí